Fazendo um vídeo de Esse sonhoador de Pokémon Faz um vídeo de Pokémon Entendeu? Deixa eu passar aqui Tá Aham Tá Então vou começar aqui Tá Não vou alertar mesmo Pra gente olhar nada não Pra gente olhar nada não Pra gente olhar nada Se Olhando as palavras Tá Tá Esse daqui é o ponto Muito escrevido Muito De atores Potemônios Tá Eu vou ser o Ed Tá gente Deixa eu botar monômetro Eu vou ser monômetro Como é que? Só Hum? Hum? Tá Hum? Tá Uou? Hum? 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 Aplausos Aplausos Parque Altona, um dedo me cercou e quis me afogar, mas então meu cunhado, meu cunhado, um dedo me cercou e quis me afogar, mas então meu cunhado, meu cunhado, um dedo me cercou e quis me afogar, mas então meu cunhado, meu cunhado, um dedo me cercou e quis me afogar, mas então meu cunhado, um dedo me cercou e quis me afogar, mas então meu cunhado, um dedo me cercou e quis me afogar, mas então meu cunhado, um dedo me cercou e quis me afogar, mas então meu cunhado, um dedo me cercou e quis me afogar, mas então meu cunhado, um dedo me cercou e quis me afogar, mas então meu cunhado, um dedo me cercou e quis me afogar, mas então meu cunhado, um dedo 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 me afog E aí 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 E aí